Boa noite Renato, boa noite Franco. Primeiro para o Franco, tua análise do jogo, o que faltou para o Grêmio sair com a vitória e também repetir o desempenho dos jogos contra The Strongest e o Atipato, o desgaste do jogo no Chile pode ter contribuído para a performance não ter sido igual. E Renato, qual o tamanho do prejuízo, se é que há algum tipo de prejuízo em pegar o Fluminense, atual campeão da Libertadores, decidindo a segunda fora e gostaria que você atualizasse o torcedor sobre o Diego Costa, provavelmente a maior preocupação da torcida agora, saber se ele está bem, se tem risco de ter sido um problema mais sério, qual a perspectiva para esse jogador? Acho que o jogo no primeiro tempo não jogamos bem, no segundo tempo melhoramos muito, encontramos o gol na jogada bonita, mas infelizmente tomamos o gol do secanteiro, nós queríamos ficar no primeiro lugar, mas agora temos que pensar na frente e saber que temos que trabalhar. O tamanho do prejuízo que você falou, eu não vejo dessa forma, eu, depois do jogo contra o Atipato, falei que nós iríamos em busca da vitória, para que a gente pudesse ficar em primeiro lugar e ter a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Eu acho que em primeiro lugar nós, o grupo nosso está de parabéns por ter conseguido a classificação onde muita gente não acreditava. E a gente fez de tudo, não jogamos bem hoje, mas a gente procurou buscar o primeiro lugar, não conseguimos. Ninguém pode falar que o jogo contra o Fluminense vai ser mais difícil do que o Penharol, ou vice-versa. Eu acho que numa Libertadores não tem jogo fácil, no momento que você classifica qualquer adversário é muito difícil. A prova hoje, a maior ainda foi hoje, pegamos estudiantes praticamente fora da próxima fase e viu o trabalho que Jesus der. Então é difícil você querer escolher o adversário. Ele tentou buscar o primeiro lugar, infelizmente nós não conseguimos. Não fizemos muito, infelizmente, hoje para conseguir esse primeiro lugar. Enquanto eu digo, não adianta, qualquer tipo de lesão muscular de um jogador, a gente precisa esperar 24 horas para os médicos fazerem o exame. E a partir do exame a gente tem a noção do tipo de lesão e do grau da lesão do jogador. Então hoje ele sentiu uma fisgada no adotor, deve fazer o exame amanhã ou no máximo na semana-feira. E a partir do momento que eles fizeram o exame, a gente vai saber do grau da lesão dele, se é que tem uma lesão grave aí. Boa noite, Renato. Boa noite, Cristaldo. Levando em consideração esses dois jogos da Libertadores contra estudiantes, esse time foi o que mais o Grêmio teve dificuldades para combater. E para a continuidade do campeonato, vai continuar o rodízio de goleiros? É para mim a pergunta? Israel. Como eu falei, não tem jogo fácil. O estudiante foi um time que nos deu muito trabalho na Argentina, nós conseguimos vencê-los. As outras equipes também nos deram trabalho, tanto é que o estudiante não classificou. Ah, é melhor, é pior, é mais ou menos, é melhor. Mas não classificou. Quem classificou foi o Grêmio. Então, eu acho que por aí o Grêmio fez por merecer, por tudo que a gente apresentou, principalmente nesses últimos três jogos. Rodízio de goleiro, o Grêmio não é só no gol. O Grêmio tem um grupo, não existe titular, não tem cláusula no contrário de ninguém que diz que ele tem que ser titular, entendeu? Então, se tiver que fazer rodízio, a gente vai continuar fazendo rodízio, da mesma forma que eu tenho feito rodízio durante os jogos, porque nós temos sempre uma decisão a cada três dias, eu tenho feito rodízio de jogadores de linha também. Então, se tiver que ter o rodízio, vai ter normalmente, sem problema algum, até porque nós estamos muito bem de goleiros, como a gente tem muito bons jogadores também de linha. Boa noite, Renato. Boa noite, Cristaldo. É uma pergunta comum aos dois. Como vocês viram a experiência de jogar aqui em Curitiba, a estrutura do estádio, a presença de torcida, e se vocês avalizariam novos jogos aqui no estádio Couto Pereira? Eu já havia agradecido lá no Chile, e volto a agradecer ao povo do Paraná, em especial ao clube do Curitiba, por ter nos cedido o CT e o estádio Couto Pereira, porque a gente pudesse fazer os jogos. O Grêmio demonstrou a força dele, e a gente agradece mais uma vez, volto a falar do pessoal, do povo aqui do Paraná, por ter nos ajudado, por terem vindo ao estádio e nos darem aquela força. Nós, praticamente, estávamos nos sentindo em casa. Hoje foi mais uma demonstração de um grande público, juntamente com o nosso torcedor. Mas isso foge da minha alçada, foge da alçada do Franco, e já passa para o presidente, para a diretoria. Mas, antes, eu agradeço. Eu agradeço de coração por tudo que o povo do Paraná tem feito pela gente aqui em Curitiba. Não tem mais nada que eu falar. Falou tudo. Boa noite aos dois. Júlio Rutz, do Canal do Carrica. Pergunto para você, Renato. Cristaldo, qual a expectativa, o que dá para projetar em relação a esse confronto das oitavas de final contra o Fluminense? E pergunto para o Cristaldo, como é que está sendo assim para vocês, especificamente jogadores, atletas, toda essa série de dificuldades, de não poder estar lá no Rio Grande do Sul, e estar tendo essas questões logísticas, e mesmo assim poder ir para a campo e poder desempenhar? Não, estamos fazendo tudo. A verdade é que, infelizmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi muito grande. Então, nós temos que estar agradecidos que a família está bem, que nós estamos bem, que temos trabalho para estar aqui. Hoje também agradeço, eu falo, Renato, a torcida por vir hoje aqui e alentar a noite, que foi uma torcida maravilhosa para nós, para acompanhar aqui. E agora temos que seguir trabalhando e saber que vem coisas muito grandes para nós. O confronto com o Fluminense, pode ter certeza que poderia ser contra o Penharó também, como falei, não tem jogo fácil, é mais um brasileiro que vai ficar pelo caminho, é o confronto de brasileiros, o Fluminense é o atual campeão, tem uma grande equipe, vamos ter que decidir com eles, provavelmente, no Maracanã. Então, não que nós iríamos encontrar facilidades diante do Penharó também, mas o mais importante de tudo foi que a gente consiga a classificação. Agora a gente volta a jogar Libertadores praticamente em julho, final de julho, agosto. Lá tem muita coisa ainda para acontecer, tanto do nosso lado quanto do lado do Fluminense. Lá na frente, quando chegar a próxima partida, a gente vai pensar melhor no que fazer, a estratégia. Porque, da mesma forma que o Fluminense conhece bem a equipe do Grêmio, a equipe do Grêmio também conhece muito bem o Fluminense. É um confronto de brasileiros, é um clássico do futebol brasileiro, são duas grandes equipes, dois grandes clubes. Como já falei, infelizmente, um vai ficar pelo caminho. Renato, ficou claro de que o Grêmio buscava a primeira colocação hoje e tudo estava favorável. O ambiente, a torcida, como vocês falaram, um adversário que estava eliminado da Copa Libertadores. O que faltou efetivamente para o Grêmio sair com a vitória hoje aqui do Couto Pereira? Faltou, talvez, uma estratégia diferente, uma motivação maior? O que realmente faltou para o Grêmio sair vitoroso e com o primeiro lugar do grupo? Não, não faltou nada. Trabalhei bastante com os jogadores, trabalhei bastante a paz psicológica deles, conseguimos nos recuperar daquela batalha lá no Chile. Talvez faltou a gente agredir um pouco mais o adversário dele no início do jogo. A gente aceitou muito que o estudiante jogasse, a gente deu muito espaço ao nosso adversário, principalmente no primeiro tempo. Conversei com o grupo no intervalo do jogo, acertamos alguns detalhes, voltamos melhores, fizemos o gol e, infelizmente, nós tomamos um gol escanteio, um escanteio, coisa que nós não poderíamos ter tomado. Mas fica a lição, não é? Não posso me queixar do meu grupo, do meu time, até porque, como já falei, muita gente achava que o Grêmio não iria classificar, o Grêmio conseguiu a classificação com uma rodada de antecedência. Não jogamos bem hoje, reconheço, poderíamos ter ido bem melhores, e com certeza o jogo seria diferente. Mas faz parte do futebol, sim. Não aproveitamos o bom momento que nós estamos vivendo, o estádio lotado. Eu acho que, pelo que as duas equipes apresentaram em campo, o resultado foi justo. Renato, boa noite. Queria te perguntar sobre o desgaste dos jogadores, teve essa longa parada aí, o Grêmio jogou uma partida muito difícil lá no Chile, venceu por 1x0, teve a questão da chuva, viagem, e agora vem uma sequência pela frente, uma sequência muito complicada, adversários complicados. Como é que você pretende administrar essa rodagem com o seu grupo de jogadores, e para o Franco, chegou cansado naquela bola lá, Franco? No gol? Um pouquinho depois do gol. No qual lance? Chegou a primeira bola. Ah, sim, a verdade é que, sim, cheguei um pouco cansado, mas podia ter seguido um pouco mais, acho. Mas o tempo é rápido, e tem que pensar, e não sei o que se bateu, e fechou bem o zagueiro deles. A sequência, a sequência, ela é difícil, como ela é difícil desde o início do campeonato. Jogando a cada três dias uma decisão, viagens, e, além de tudo, esse problema grave, que nós estamos passando lá no Rio Grande do Sul, e os jogadores sempre longe da sua família, nós estamos praticamente há um mês longe do nosso estado, longe dos nossos familiares, dos nossos amigos, viajando para cima e para baixo, vivendo dentro de avião, vivendo dentro de hotel, dificuldades enormes. E agora, como você mesmo falou, tem essa sequência de jogos pelo brasileiro, que são difíceis também, independente de onde é o jogo, todos os adversários também querem. E a gente tem que encarar, a cada três dias nós temos uma decisão. Temos, além desses problemas todos aí do nosso estado, ainda vamos ter problemas de jogadores, estou na seleção brasileira, desculpa, na seleção de seus países, quer dizer, mais desfalques, mais problemas, problema de lesão com o outro jogador que está aqui. As dificuldades são enormes, são enormes, mas, vamos lutar. Eu acho que o meu grupo tem dado uma resposta positiva, em termos de profissionalismo, e isso eu não canso de elogiá-los. A única coisa que me chateia e me deixa um pouco triste é que todo mundo vendo as nossas dificuldades, no nosso estado, os clubes não fecharam. E dor de barriga não dá uma vez só. Eu queria ver se esse problema, a gente torce que não aconteça em lugar nenhum. eu gostaria de ver um problema desse em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu gostaria de ver o que os presidentes dos clubes iriam fazer. E eu, presidente da CBF, iria fazer. Então, a gente tem conversado, resumindo, cada um com seus problemas, se virem. Por isso que a gente se fechou, nos fechamos com o nosso torcedor, do Rio Grande do Sul, com o torcedor gremista, juntamente com o nosso presidente, diretoria, jogadores, comissão técnica, nós estamos fechados. Nós somos profissionais, estamos correndo atrás. Até porque nós somos pagos para isso. Mas, eu volto a falar, a decepção ficou. Pode ter certeza. não de todos os clubes, mas da maioria dos clubes. E, como eu falei, eu volto a repetir. Espero que não aconteça em nenhum outro estado. Mas dor de barriga não dá uma vez só, não. Pode ter certeza. Renato, boa noite. Enquanto o The Strongers, você deixou entre linhas essa incomodação da falta de união. A união ficou na teoria. E agora você volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. até perguntei para o vice, Antônio Brum, essa semana, sobre isso também. Mas o que mais te decepcionou do futebol brasileiro, claro, sem citar clubes, mas do geral, o mais que você pensou que iria ter aquele apoio, independentemente da rivalidade, e sim da necessidade do momento. E me permite outra, que Rodrigo Caio você encontrou, já que essa semana você teve ele à disposição, pelo menos nas atividades aqui em Curitiba? Quando eu falo que nem todos os clubes fecharam, digamos assim, parceiros meus, dois, três, e a gente sabe dos problemas que a gente está passando do Rio Grande do Sul. É lógico, cada presidente tem toda a liberdade de tomar a decisão que bem entende. mas nessas horas a gente viu quem era quem. O Botafogo, por exemplo, o time do Rio fechou com o Grêmio. O Botafogo fechou, viu os problemas que nós estávamos passando lá. Estou dando um como exemplo. Mas não mais ficar sempre a cargo do nosso presidente, mas eu tenho trocado bastante ideias com eles, com ele, com a nossa diretora. Ninguém está pedindo para os clubes ficarem com peninha e darem pontos para a gente. Não, a gente não quer isso. Mas eu acho que, juntando a força de todos os clubes, a decisão poderia ser um pouquinho diferente para o nosso Estado. Mas não foi dessa forma. O Botafogo tem que ilujar, o presidente contou para mim, que fechou com o Grêmio. E praticamente ficou por aí. Essa que é a realidade. Então, a gente vai continuar trabalhando, buscando os resultados, nós somos profissionais. Mas essa dor de barriga não dá uma vez só, não. Enquanto o Rodrigo Caio, eu já conheci ela do Flamengo, é um excelente profissional, profissional dedicado. É lógico que ele precisa ainda de alguns dias, poucos dias. Até porque não é fácil você estar aí praticamente cinco, seis meses longe de um treinamento com o grupo, longe da aparelhagem toda, de um clube. Mas ele se encontra bem. Só vai precisar de mais uma semana para que a gente possa fazer alguns trabalhos físicos um pouco mais fortes para a musculatura dele. Mas pode ter certeza que já já ele vai estar em condições de nos ajudar. Até porque ele vai continuar com o grupo, viajando com a gente. E fazendo os trabalhos do grupo, fazendo os trabalhos que ele necessita. daqui a pouco ele está aí à nossa disposição. Tudo bem, Renato. A gente sabe que a próxima fase da Libertadores só no final de agosto, então até lá muita coisa vai acontecer. Tem campeonato brasileiro. Alguns jogadores não estarão mais no elenco. Tem contrato por terminar, ou pelo menos essa é a tendência. E outros vão chegar. Você mesmo já falou que espera uma ou duas contratações. Surgiu hoje o nome do Pedro Raul, por exemplo, que está na reserva do Corinthians. Ontem o Vina esteve na concentração e disse para a gente que ele tem o desejo de voltar para o Grêmio. Queria que você falasse sobre esses dois atletas, Pedro Raul e Vina, se você gostaria de tê-los no seu elenco. Não, num momento como esse eu não vou falar de de contratações. Esse é um papo que eu tenho sempre com o meu presidente, com o meu vice, com o Luiz, o nosso executivo. Esse é um papo para a gente ter dentro de quatro paredes. Eu não vou falar nem sim nem não desses dois jogadores. Até porque a gente, infelizmente, por esse problema do nosso site, a gente está vivendo um problema financeiro também. Já tínhamos esse problema. Agora os problemas aumentaram. A gente troca ideias, a gente conversa, só conversa entre a gente, a gente vai ver a necessidade realmente de uma outra posição se eles estiverem em condições de financeiramento de trazer esses jogadores. o grupo, quanto mais forte estiver, melhor. Mas também, como eu já falei, tem essa parte do lado financeiro que a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, até porque as coisas estão difíceis. E eu não vou ficar falando aqui de A, B ou C, até porque você sabe que eu só falo do jogador no momento que ele assina o contrato. Então, a gente vai ter agora essa estadia no Rio de Janeiro, vamos conversar, saber o que o presidente pensa também, o nosso vício, o executivo, vamos trocar ideias e ver o que a gente pode fazer. Renato, voltando para o jogo e para o lance do gol que o Grêmio sofreu, você falou de escanteio, que não pode tomar gol de escanteio, mas o primeiro escanteio, principalmente, era uma bola que tinham dois jogadores do Grêmio, e levando em consideração cansaço, viagem, desgaste, tomada de decisão, como é que você conversa com os jogadores, olha, sinal de alerta, próxima fase, isso não pode acontecer. Como é que se conversa assim, levando e avaliando tudo o que o elenco está passando? Mas não é esses erros, ou isso, aquilo, na outra fase, não pode acontecer. Eu falo isso quase que diariamente para eles, porque nós estamos na outra fase, olha, isso aqui não pode acontecer, porque não... Eu converso bastante com eles, corrijo eles no vídeo, dou liberdade para eles falarem, aconselho, mostro para eles na parte tática que deve ser feita, e sempre costumo falar para eles, que o Franco é testemunha, que no futebol, os detalhezinhos é que decide uma partida. Então, você colocou bem, mas o detalhezinho que a gente cedeu o escanteio para o adversário, e do escanteio, teve outro escanteio, e desse escanteio nós tomamos o gol. Então, são os detalhezinhos que fazem a diferença no futebol. mas isso eu já conversei com o grupo lá no beneficiário, e na nossa volta agora lá no Rio de Janeiro, no vídeo, a gente vai voltar a conversar, entendeu? Justamente, aquilo que eu passo para eles, os detalhezinhos, e de um detalhezinho que a gente não concentrou na jogada, infelizmente, para a gente sair o escanteio, e o escanteio o seu gol de empate. Boa noite, Renato, Franco. Primeiro para o Renato, você falou que o time não esteve tão bem, o time jogou mal essa noite, e o Couto Pereira esteve cheio, foi uma atmosfera muito bonita de ver da torcida do Grêmio. É correto a gente falar que o time em campo não esteve à altura, ou não correspondeu à atmosfera criada aqui no Couto Pereira, e ao Franco, eu queria que você falasse um pouco da importância de ter a arena para os mata-matas da Libertadores, ou se, bom, não faria tanta diferença, ou se vai ser bom também continuar jogando aqui no Couto Pereira. A atmosfera do nosso torcedor juntamente com o pessoal do Paraná foi maravilhosa. E eu conversei bastante com eles hoje na pré-eleição justamente sobre isso. Nós não poderíamos decepcionar essa nossa torcida que veio de longe, de ônibus, de carro, mas os torcedores estavam fora do Estado. Mas não jogamos bem, eu volto a repetir. Então, o resultado, eu não vou entender, foi justo, até porque a gente deu muito mole no gol de passe. Mas eu não tenho uma equipe no mundo todo que vai jogar bem todos os jogos. Talvez a gente entrou um pouquinho desconcentrados justamente porque nós já estávamos na próxima fase. E sobre isso alertei eles, olha, nós já estamos na outra fase, já estamos classificados, nós vamos prestar atenção, vamos buscar a vitória que a gente tem a vantagem na outra fase também. digamos que a atmosfera foi ótima, maravilhosa, está de parabéns mais uma vez ao nosso torcedor, mas o que faltou talvez para o nosso time foi essa concentração. Infelizmente, ou felizmente, não sei como colocar, por nós já estarmos classificados e de repente a gente nos concentrou da maneira que nós tínhamos que concentrar na partida. Boa noite, Renato. A gente sabe que o Grêmio tem agora uma maratona de jogos em junho, são seis jogos, e aí eu queria saber se você tem alguma meta de pontuação para essas partidas ou se você vai levar jogo a jogo, até pelo desgaste do grupo, são partidas a cada três dias, queria saber como que você vai encarar isso. Encarar, a gente tem que encarar da forma que a gente vem encarando, se você for ver nos últimos quatro jogos do Grêmio, três da Libertadores decisivos para a gente e mais contra o Bragantino, acho que foram dez dias nove dias, onze dias, quatro jogos. Então, essa maratona que você colocou aí, que eu concordo, ela só está dando sequência. Enquanto os clubes estão aí só olhando, descansando, a gente está se matando no mata-mata aí para buscar, como a gente buscou a classificação. E agora vem essa maratona de jogos, a gente se prepara da melhor maneira possível, só que nós temos um grupo que nós temos problemas de lesão, problemas de jogadores que vão ser vistos nos países agora e a cada três dias nós temos uma decisão e é difícil você colocar sempre o mesmo time em campo. Então, essas dificuldades enormes, mais essas dificuldades todas que nós temos de jogarmos fora do nosso estado. É difícil, é difícil, mas o que a gente vai fazer? Nós somos profissionais e a cada jogo vai ser uma final para a gente, a gente tem que buscar sempre os resultados, vamos pensar somente de Campeonato Brasileiro agora e são os próximos jogos para a gente procurar buscar o máximo de pontos, não adianta a gente ficar quantos pontos precisa nesses jogos, jogo a jogo, jogo a jogo a gente vai buscar sempre a vitória, se não der a vitória pelo menos um ponto. Pois é, Renato, ainda em cima desse planejamento, vai ser natural ter que priorizar um jogo que outro em relação à escalação, por exemplo, esse jogo a gente consegue colocar um time mais titular num outro jogo, por exemplo, uma viagem mais longa, tem que mudar um pouco isso, vai ter que fazer esse planejamento também e até como é que troca essa chave, pela toda a energia que o Grêmio colocou nessa classificação para a Libertadores e pensar num campeonato brasileiro agora também e para o Franco são nove gols na temporada, o Franco tem três assistências também, são doze participações então em gols na temporada, como é que você está vendo esse teu momento no Grêmio, esse teu momento decisivo também com tantos gols e nessa ajuda da equipe na temporada? Bom, é importante você falar bem, agora é virar a chave, virar a página e a gente concentrar no campeonato brasileiro, é uma sequência de jogos dificílimos que nós vamos ter, é impossível você colocar a mesma equipe sempre em campo, você vê que no próximo jogo a gente vai jogar contra o Flamengo e o Rio de Janeiro na quinta-feira, depois a gente viaja, provavelmente até o Espírito Santo para enfrentar o Botafogo, depois a gente vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e volta para jogar o Grenal, e depois vai para a Goiânia jogar contra o Flamengo, quer dizer, é impossível, e longe sempre da nossa torcida, da nossa torcida lá do Rio Grande do Sul, longe da arena, e a cada três dias uma decisão, realmente as dificuldades vão aumentando, mas não tem para onde correr, agora vamos concentrar nossas forças no Flamengo, depois no Botafogo, e assim vai, jogo a jogo a gente vai buscando os resultados que nos interessam, e buscando sempre uma equipe que possa correr, fazer frente ao adversário, mas a mesma equipe pode ter certeza que é impossível de colocar em campo. Eu, na verdade, que na temporada estou fazendo gol, mais gol, o Renato sempre me fala que tem que chegar na área, e na verdade que sempre que pode jogar no equipe ou fazendo gol, ou assistência, ou o que seja, sempre é por o equipe, assim que, nada, feliz, e eu estou disfrutando do momento também, e esperemos que seamos com essa sequência de gol. Franco, a gente sabe que tu tens feito bastante gols, como tu tem falado agora, também conseguiu ser um cara mais participativo ainda, não que tu não tenha sido nos outros anos, mas tem melhorado a cada ano. E a gente vê que hoje o Grêmio depende muito da sua casa, né, eu queria que tu falasse sobre tudo isso, como tu te sentiu hoje aqui, em campo, se tu acha que para um jogo contra o Fluminense, por exemplo, para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, uma casa diferente da Arena pode não ser preponderante, pode ser forte o suficiente para ajudar o Grêmio a passar de fase. Sabemos que a Arena é muito forte para nós, mas sabemos o que está acontecendo, nós temos que fechar com um grupo como falou o Renato, auditoria, todo mundo, e saber que cada jogo vai ser uma final. o Libertadores e o Brasileiro. Nós temos que seguir do jeito, e saber que tem muito jogo, e temos que trabalhar para melhorar e para fazer as coisas melhores também. Renato, tu já tinha falado para a gente sobre essa dificuldade que tu vai ter de conseguir colocar o time bem em campo por pelo menos oito jogos. Tu acha que o jogo de hoje pode ter também um reflexo disso, uma questão física, aquela ressaca de uma pré-temporada que o Grêmio teve que fazer, mesmo que não querendo fazer essa pré-temporada, e tu acha que isso pode ter realmente dificultado para o jogo de hoje, juntamente com a falta de concentração? É um pouco de tudo, um pouco dos problemas que a gente vive, um pouco dessa mini pré-temporada, digamos assim, que a gente fez, as dificuldades maiores na parte psicológica, longe das famílias, longe dos amigos, longe do nosso estádio, se você juntar tudo isso, é muita coisa, é muita coisa, e a gente não sabe quando a gente vai voltar para o nosso estado, a gente não sabe quando vai jogar na arena, não é que, daqui 15 dias, 20 dias, daqui 30 dias a gente vai jogar na arena, a gente não sabe, a gente está para cima, para baixo, dentro de avião, dentro de hotel, e é difícil, e eu tenho trabalhado bastante nessa parte psicológica dos jogadores, mas você vai juntando um probleminha aqui, um probleminha, agora jogadores na seleção de seus países, jogadores machucados, viagem, cansaço, a cada três dias uma decisão, é muita coisa, é muita coisa, infelizmente, são muitos problemas, que isso vai virando uma bola de neve, e a bola de neve ela não para, só vai aumentando, mas ninguém quer saber dos problemas do Grêmio, ninguém quer chegar e atropelar o Grêmio, quer ganhar o jogo do Grêmio, e a gente tem que se fechar do jeito que nós estamos fechados aqui, mais do que nunca, para a gente sempre buscar os resultados positivos, que é muito fácil a pessoa comentar, a pessoa elogiar, ou a pessoa criticar, lá atrás eu falei, é só quem está vivendo esse momento, e nós estamos vivendo, está dentro do furacão, para saber, longe é muito fácil falar, coitadinho, mas ninguém faz nada, ninguém faz nada, infelizmente, ninguém faz nada, mas assim o futebol, então, vai fazer o que? A gente tem que correr atrás, continuar trabalhando, buscar sempre os melhores resultados para o nosso clube, mas fácil não tem estilo, não tem estilo, porque somente nós aqui que estamos viajando juntos, a gente sabe o que a gente está passando, e também não quero que ninguém tenha pena da gente não, não quero que ninguém tenha pena, eu acho que a gente está cada dia aí buscando o melhor para o clube, a gente vai continuar fazendo isso, e como falei, a gente está fechado entre a gente aqui, do presidente e ao roupeiro, juntamente com o nosso torcedor, o sofrimento vai continuar, para ter certeza, porque muita gente joga, viaja, cansado, não, pega, volta para o seu estado, volta para as suas famílias, volta para jogar nos seus estádios, e a gente não, a gente sai de um estádio, vai para outro estado, num outro estádio, entra no avião, sai do avião, viaja a madrugada toda, chega no hotel, colchão diferente, horários diferentes, alimentação diferente, clima diferente, não adianta ficar aqui lamentando, a gente tem que continuar trabalhando, mais do que nunca, como falei, nós estamos fechados, fechadíssimos, mas somente nós, somente nós sabemos do que a gente está passando. Uau.